Ela encanta Bem desse jeito, jeito bem feito Feito do jeito que ela bem quis E balança Bem no gingado, estilo bolada Calma, bagunça Ela foi chegando devagar Venho já tirando todo o ar Desmixi furando tudo que o povo insiste em falar Sua roupa ela escolheu Não pediu pra você nem pra eu Entendeu que ela mesma manda nesse corpo que é seu Logo diz, quero falar do respeito Essa mina do seu lado é mais que bunda e peito Fugir desse assunto, meu mano, é uma vergonha Você tá achando que nasceu de macegonha Fica bem aqui, que eu vou te falar Feita já se foi, mas pedi pra representar E só pra constar, na minha rima vou lembrar Você é linda do seu jeito até quando acaba de acordar O sol raiou Toda essa guerra entre o povo não parou Seu nome é Betânia, sua mãe é dona flor E referencial de pai só tem o seu avô Se o corre é todo dia, sua luta é mais que grito Não dá rasa pro fuxico, nem pro pura homem rico Um dia não voltava, também não estudava De casa ela saiu, pra rua foi amada Amada de ousadia, o medo escondia Homem privilegiado, mas sistema oprimia Um salve vai pras mina que na luta botam fé Porque o lugar de mulher é onde ela quiser parar No rap quebra a banca No samba tira onda Regueira fica pampa No funk é quem manda Ela encanta Bem desse jeito, jeito bem feito Feito do jeito que ela bem quis E balança, balança, balança Vem no gingado, estilo bolada Calma, bagunça, se mostra bem como escolheu Salve, salve Esse som vai pra todas as minas Hoje, dia 25 de novembro Dia internacional do combate à violência contra a mulher E, sei lá, é a minha demonstração mesmo De coração De que a arte, ela também pode combater o machismo Que ainda mata todos os dias